Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o SPE mais específico, né? O Space Crypto, no caso. Basicamente, galera, a gente tá tendo aí um joguinho com retorno muito, muito bom, tá? É muito forte e o meu medo é justamente esse ROI muito rápido, entendeu? Tá saindo um jogo que, olha só, começou a ter um dip, uma vendinha bem forte, tá? Inclusive, eu dei uma olhada nessas vendas e essas vendinhas que estavam aparecendo aqui estavam sendo vendas de 900 dólares de valores bem parecidos em algumas carteiras diferentes. Então, não sei, né? Não sei se foi uma mesma tentativa de trade igual aconteceu daquela primeira vez. Lá no SPG que deu uma quedinha, né? Que teve aquele panic sell tão forte. Mas, enfim, vamos lá. O SPE, no caso, família, tá com um valor aqui nos 2,30. Eu tenho atualmente 140 SPE e eu estou jogando há 3 dias. Então, basicamente, estão dando aí 50 tokens por dia, certo? Qual é o meu medo disso aqui derreter no dia do saque, entendeu? Eu acho que deve derreter no dia do saque, deve dar uma quedinha, né? Então, basicamente, aí por dia está dando 100 dólares, né? Então, 100 dólares no dia, gente, é muita coisa, muita, muita coisa. Isso aqui não vai manter esse valor, tá? No dia do saque, provavelmente, vai ter um dip bem forte. Tem uma possibilidade, eu acho que, se brincar, ele toca até aqui no 1 dólar, tá? Porque tem muito, muito SP sendo gerado. E vai ter uma força de venda muito grande, porque, olha só, eu mesma em 3 dias estou tendo aí 140 SP. Tem gente que entrou com muito mais dinheiro que eu, certo? Tem gente que entrou com muito mais tokens e tudo mais. E que vai vender os tokens tudo quando lançar o saque. Agora, como que o gráfico vai se comportar depois disso, eu não sei, né? Porque essa queda, se essa queda não voltar, pode desanimar as pessoas novas a entrar no jogo, né? Ou, assim, está meio estranho, sinceramente. Pode ser que os desenvolvedores tomem alguma medida, né? Antes de bagunçar isso tudo, de dar essa queda toda. Pode ser, sim. Vai ter um... A gente já tem aqui, né? Um certo período para sacar. A gente tem um período aí de 14 dias. Mas, o problema é, se até o primeiro saque levar 14 dias, o token, primeiro de tudo, o token já vai começar a cair. Ela já está começando a cair hoje, ó. Vai dar essa quedinha até chegar lá. E aí, quando chegar ali nos 14 dias, vai ter muita gente com muito token para vender, entendeu? Então, eu acredito que esse jogo, tipo, que isso aqui pode ser um problema. O gráfico pode cair bastante. A gente não sabe até qual valor que esse gráfico pode cair, sinceramente. Mas, vale a pena ficar esperto aí, né? Enfim, eu acho que uma solução para isso seria liberar o saque o mais rápido possível, certo? Que aí, quando liberar o saque, o negócio não vai cair de uma vez, entendeu? Libera o saque agora, vai dar uma queda. Mas, não vai dar uma queda tão brusca do que se manter o saque travado até daqui 14 dias, entendeu? Mas, vamos supor ali que a gente ainda fique nos... Um dólar ali. Vamos supor que a moeda fique por volta de um dólar. Pode ser que até abaixe. Não sei, realmente, eu não sei como é que vai ser esse saque aqui, tá? Mas... Se ficar em um dólar, galera, a gente ainda faz uma graninha bem legal. Vamos supor que em 14 dias a gente faça 50 por dia, né? Vamos fazer aqui, ó. 50 vezes 14, a gente teria aproximadamente 700 tokens. Eu vou jogar aí uns 600 e tudo mais. A gente teria 600 dólares, entendeu? Para o investimento aí de inicial. O meu investimento foi de 100 dólares, 100 em alguma coisa, né? Não, foi 200 dólares. Então, assim, 3 vezes o investimento inicial em tão pouco tempo, assim... É até legal, mas é um negócio que dá medo, né? É um negócio que você não sabe até onde vai ser sustentável. Porque o SP, em si, ele não é muito usado aqui dentro do jogo. Ele é usado apenas para fazer o saque. O saque, não. Comprar a basezinha para recarregar os negócios mais e tal. E eu, sinceramente, acho que, num primeiro momento, Isso aqui não vai ser coisa suficiente para segurar a força vendedora nesse jogo aqui, entendeu? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Entrar no jogo no começo é uma coisa muito boa. Mas, nesse caso aqui, eu acho que foi uma medida um pouco complicada. Porque as naves estão aí a 2.5 tokens, né? Para entrar. Elas estão muito baratas. E tem muita gente com muita nave. Então, eu não sei. Realmente, não sei como é que vai funcionar isso aqui. Vamos torcer para que seja um negócio da hora. E é isso, né? Família Papai. Amo vocês. O que vocês acham disso? Digam aí nos comentários, porque eu quero ver o que vocês estão pensando do joguinho. Quem entrou, quem não entrou. Enfim. Fiquem com Deus. Até a próxima. E é isso.